Salve Nossa Senhora A graça de Deus nos permite mais uma vez estar acá fazendo parte de uma grande movimentação de energia para que todos possam se beneficiar da energia do Cristo e da energia de Nossa Senhora que está condensada no ambiente de onde cada um se disciplinadamente se manter concentrado vai poder absorver essa energia que vai renovando as suas próprias energias reconstruindo os seus pontos de força de onde a mente encontra uma clareza maior para que as decisões que precisam tomar sejam elas de uma forma firme, segura, clara e não deixem para amanhã a decisão que têm que tomar no dia de hoje por isso a importância da disciplina mental diante daquilo que se busca O exercício da mente compete a cada um de vós porque é na mente que produz tudo aquilo que se quer a mente produz vossos caminhos a mente também produz os desequilíbrios em que se encontram porque em algum momento no passado vosso não um passado tão distante mas um passado presente o ontem é o passado como estão seus pensamentos? qual é o padrão de pensamento que tu mantém? qual é o padrão da tua vibração? o que tu faz para se manter elevado? hoje tu está cá tu veio para se renovar uma orientação tu vai receber mas se a mente não estiver equilibrada, o coração aberto não vai compreender a essência vai continuar na superfície as margens e vai se perder pelo caminho o exercício do equilíbrio da mente encontra no exercício da fé a fé é uma energia que move que move o universo a fé é Deus a fé é a crença daquilo que tu pode fazer porque tu também é Deus tu cria tua vida tu cria o teu caminho porque tu tem teu livre-arbítrio então não despreze este poder que tu tem a nossa participação na vida vossa é colaborar para que há uma renovação em vossas energias colaborar para que haja uma clareza em vossas mentes para que haja um equilíbrio conheçam os ensinamentos do Cristo como foi a trajetória deste mestre que deu a todos os elementos as ferramentas necessárias para que banisse da vida de cada um para que banisse da vida de cada um o sofrimento mas a mente é tão preguiçosa que desprezam os ensinamentos tem medo muitas vezes de abrir o livro sagrado e reconhecer ali as lições mas para colocar as lições em prática muitas vezes tem que tirar da intimidade a negatividade que se tem tem que corrigir os erros ali é que se cria o bloqueio fecham o livro fechando o livro sagrado ou seja fechando-se para as coisas sagradas bloqueiam-se os caminhos aí vem os desafios maiores porque perdeu-se o preparo para suplantar esses desafios então abram vossos corações abram vossas mentes busquem o sagrado que há dentro de vós o Cristo quando esteve ensinou isso que cada um pudesse reconhecer dentro de vós o sagrado o divino porque todos somos iguais perante Deus a diferença se faz diante da competência desenvolvida e como se desenvolve a competência olha um bom profissional aplicado quando este é determinado e aplicado se destaca não por privilégios porque um dia o privilégio acaba e este volta onde ele parou aonde está a tua real competência assim também no livro da vida é a evolução de vós diante das questões espirituais se tu abrir o livro da vida e buscar o sagrado e se desenvolver tu vai reconhecer as tuas competências e tu vai perceber que muitas vezes as dificuldades que tu encontra os desafios são necessários para tu testar a tua competência dificuldades estas em todos os aspectos de tua vida então olhe em primeiro lugar para dentro de ti mesmo veja o quanto tu está preparado para tu realmente dar um passo adiante e tu está preparado reconheça este preparo fortaleça-se sempre no ideal de fé de amor assim tu vai reconhecer a tua grandeza e não vai mais ficar paralisado olhando a dificuldade sem reconhecer o potencial que tu tem de transformar essa dificuldade numa oportunidade numa oportunidade para tu evoluir assim deve ser um cristão assim deve ser tu que está cá limpe o teu coração coloque nele o potencial o potencial de amor de fé para que a tua mente fique clara e as decisões que tu precisa tomar no dia de hoje tu não vai deixar para amanhã com medo tu vai seguramente agir e vai ver o resultado acontecer resultado benéfico para tu seguir a tua vida com paz com amor com segurança e com muita alegria no teu coração Deus bendiga a todos muitas graças aplausos 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 Obrigado.